Estamos de volta com o famigerado resumo do Reviews & Stuff, que é maior que o Reviews & Stuff. E eu comecei a gravar esse vídeo antes da estreia acabar, ou seja, eu nem sei quanto tempo teve o Reviews & Stuff. Então a gente vai ficar meio no escuro aí. Vai ser maior ou menor dessa vez. Não tenho a mínima ideia. Primeira coisa a ser ressaltada, já tá em 1080. O bigode de vigarista do Toshi. Cara, veio com um cavanhaquezinho de vigarista interessante, mano. O que vocês acham? Eu faço o cavanhaque pra fazer sumons também? Pra ficar com a skin de Toshi? Mentira, eu não vou fazer isso. Não tô maluco, não. Talvez ficasse legal pra fazer o vídeo, mas até minha barba crescer de novo não vai ser legal, não. E assim, já não tá legal, né? E vamos direto às novidades, sem enrolação. É, algo em torno de 20 minutos, eu acho que não vai durar tudo isso, tá, rapaziada? Primeira coisa, as duas primeiras coisas, inclusive... Inclusive, as duas primeiras coisas reveladas aqui, inclusive, eu, de certa forma, fui pego de surpresa, tá? Porque eu não esperava definitivamente isso aqui. É, não é de hoje que a gente tem pedido pra Bandai um novo sistema de batalha de guild. E um negocinho um pouquinho mais legal, né? Porque, ah, vamos fazer ponto. Quem fizer mais ponto ganha. Grande bosta. Então, assim, o jogo é de luta. A gente queria algo mais relacionado à luta. Sendo sincero com vocês, isso aqui é legal? É legal. Mas eu tô um pouco decepcionado, principalmente pelo fato de que... Cara, não vai ser porradaria sincera, não vai ser trocação sincera, pô, pô versus bambam. Vai ser torneio do poder, só que é entre guildas. Nesse caso aqui, pelo que eles falaram, a gente vai ter aí um centro do mapa com certas equipes aí do pessoal. Provavelmente eles vão fazer as equipes, eu acho muito difícil de ser algo pré-definido. Se for, não vai ser nem uma batalha de guildas. Vai ser basicamente a mesma coisa, quem faz mais ponto em determinada fase. Então, assim, eu acredito que sim, será algo ali relacionado às equipes dos jogadores. E algo, de certa forma, parecido, não igual. Assim, me lembra vagamente o sistema de guerras do Clash of Clans. Faz muito tempo que eu não vejo como tá atualmente. Eu falo do sistema de, mano, 2015, 2016, 2017. Foi justamente aí a época que eu ainda jogava. Então, me lembra um pouco, pelo que eu vi aqui, por essa sneak peek. A gente tem aqui... Não sei se isso daqui são pontos de energia que a gente pode gastar. Ou se são membros. Acredito eu que sejam... É, aqui embaixo que estão os membros. Então, esses aqui são pontos. Eu não sei se a gente vai poder selecionar os players que vão jogar. O número de players que vai jogar. Mas pelo que eu tô vendo aqui, é Massive Battle. Interde, inverte, sturdy. Battle between guilds for maximum... É, acredito que seja 30v30. Se a guilda não tiver 30 membros, muito provavelmente, a gente vai jogar com menos membros aí. A outra guilda vai ter uma vantagem. Então, assim, não sei como isso vai funcionar. Não prestei atenção exatamente se eles falaram sobre isso, mas acredito eu que não. Mas a gente já tem algo diferente. Muito provavelmente. As recompensas serão diferentes também, tá? Então, a gente vai ter aí algo um pouquinho a mais. Algum... Sei lá, alguma recompensa por vitória. E também, além da recompensa em si por vitória, talvez cristais, talvez um item específico, além das medalhas da loja de guildas. Ou eles dão um buff aí, colocam mais coisas nas lojas das guildas. Não tenho certeza, mas seria legal, né? Apesar de a gente ter algo um pouco mais complexo, né? Faria sentido a gente ter algo complexo também na loja. Basicamente, como eles falaram aqui, a gente vai capturar bases inimigas, como eu falei. Nesse caso, eu não lembro tanto do Clash of Clans. A gente precisa estar aí no nível prata pra jogar, tá? E a gente vai ter auto-battles aí, como eu falei pra vocês. É basicamente um torneio do poder. Você vai escolher aí a sua formação melhor e, mano, ver o que dá, tá ligado? Então, nesse caso aqui, que eu não sei como funciona. Se serão equipes pré-definidas ou se serão equipes dos inimigos. Caso sejam equipes pré-definidas, provavelmente a gente vai ter muito vídeo de dica ensinando o pessoal a jogar. Enfim, como as equipes são pré-definidas, a gente vai ter estratégias pras equipes. O que deixaria completamente injusto. Se alguém tiver acesso à informação e outra não, não vai fazer sentido. Então, nesse caso aqui, muito provavelmente serão equipes dos jogadores. Grupos de batalha. Faz sentido. Várias batalhas acontecendo ao mesmo tempo, digamos. Duas pessoas ali capturando a mesma base. A gente pode usar os itens. Nesse caso aqui é até bem interessante usar os itens aí pra dar buff pros aliados, recuperar vida, enfim. Pelo que a gente tá vendo aqui, esse item vai ficar meio que no meio do mapa. Então a gente vai ter aí um caminho pra gente seguir. Esse caminho aí, a gente pode ter alguns itens. Aí provavelmente surgirão algumas estratégias que serão decorrentes disso, né? A gente vai ter caminhos específicos aí pra seguir e fazer batalhas específicas com buffs específicos. Nesse caso aqui é até bem legal. Mas não vou me aprofundar ao todo, tá? Sim, o máximo possível aqui. Rapaziada, como eu falei, é um resumo do Reviews and Stuff. Muito importante frisar isso. Eu vou tentar realmente ser o mais breve possível aqui se vocês quiserem. E assim que sair mais informações eu trago mais um vídeo aqui falando e explicando tudo pra vocês. A gente tem aqui também o que eles comentaram, né? Deixa eu ver. Battle will be held on a season basis, tá? You can play on a day. Eles inclusive falaram aqui que a gente pode jogar a gente tem cinco... Obviamente tá explícito aqui. A gente tem cinco turnos por dia e se não me engano dá pra definir aí quem vai jogar. Então... Tem que entrar em um consenso ali tem que ter uma certa organização que dependendo da guild é praticamente impossível. A gente tem que entrar em um consenso ali quem vai atacar, o que vai ser atacado, enfim. E aí se não me engano vão durar dez dias. Deixa eu ver. We're in guild to decide what team and you will participate. Aí, como eu falei aqui pra vocês, né? Votar na guild ali qual vai ser a sua vez de participar. Então nos primeiros dias, por exemplo os melhores atacam no segundo dia os medianos, enfim. E aí como eu disse nesse caso aqui também me lembrou bastante aí a organização das guerras de clã do Clash of Clans. Isso aqui eu também achei bem legal. E é basicamente isso, rapaziada. Como eu disse, não vou me aprofundar tanto mas a gente vai ter aí se não me engano são cinco dias não tenho certeza se são cinco dias aqui mas enfim a gente tem um número limite ali de dias que vai ser a base ali do da temporada, né? De guilds. E a gente vai poder aí atacar cinco vezes por dia totalizando aí provavelmente todos os membros da guilda atacando. E trouxeram um novo modo de PvP e isso aqui me deixou bem feliz, tá rapaziada? É bem diferente do que a gente teve até agora. Primeira coisa que eu tenho pra comentar isso aqui só vai acontecer é um preseason, né? Então a gente só vai ter isso aqui em PvPs especiais, tá? Não serão temporadas regulares ali sem cristais a mais sem loja, enfim não serão temporadas regulares que teremos essa preseason e sim em temporadas mais especiais aí como por exemplo o Cell Games que a gente tá tendo ali temporada do Cell aí e tal. Então essa temporada seria uma dos exemplos onde a gente teria essa preseason um pouco mais especial, né? E cara pelo que eu vi aqui nessa preseason a gente vai ter que jogar, né? com a mesma pessoa uma melhor de 3 no PvP. Então mano achar a partidinha ali tem que jogar uma melhor de 3 e tem uma regra especial a gente pode utilizar 3 personagens na primeira batalha escolhe seus 3 personagens na segunda batalha você é obrigado a usar os outros 3 personagens que você ainda não havia utilizado ou seja você tem que fazer uma equipe dessa vez completa buffs de Zenkai não serão tão interessantes dependendo dos buffs que você utilizar obviamente mas o interessante é que a gente tem uma equipe full sinérgica aqui uma equipe inteiramente sinérgica pra poder usar tanto os 3 personagens quanto os outros 3 que é uma equipe full aí completa isso aqui beneficia e muito os page wins isso aqui é óbvio não é todo mundo que vai ter uma equipe completa ali pra utilizar principalmente o pessoal que tá começando tá voltando pro jogo agora e tem uma conta nova já tem uma noção do jogo faz uma equipe ali com alguns buffs de Zenkai enfim pessoas iniciantes também vai ser um pouquinho complicado, né? porque as vezes o cara só tem 3 ou 4 personagens bons na equipe então ele vai ter que jogar com os 2 outros ruins ou na pior das hipóteses você tem que sacrificar a sinergia do time pra se encaixar nessa regra aqui meio que levar dois times, né? e como eu falei pra vocês, né? vai ser um menor de um menor vai ser um menor de 3 e caso haja um empate caso você ganha a primeira e perca a segunda você vai ter que usar uma mescla dos dois times que você utilizou e aí no caso de certa forma você pode usar sua equipe completa talvez e aí é melhor de 3 digamos que é a mais a mais interessante digamos assim outra coisa interessante é que se você perder a primeira partida você pode aceitar ou não jogar a segunda partida caso caso aconteça de empatar digamos assim de novo jogou a primeira ganhei aí você joga a segunda e você ganha ou melhor você joga a primeira e ganha joga a segunda perde os dois players tem que aceitar uma terceira batalha então não vai ser obrigatório, né? você ter que jogar achou um cara ali um cara muito bom você vai ter que ser obrigado a jogar duas vezes com ele ou um cara que tem uma equipe muito resistente você não quer ficar ali muito tempo jogando com ele enfim então basicamente você pode ou não aceitar essa melhor de três então aqui como eu falou ganha a primeira o player recusou a revanche acaba a partida você perdeu duas vezes ele aceitou você perdeu duas vezes acaba a partida empatou e a gente tem aí a possibilidade da melhor de três os dois players recusaram acaba a partida e aí caso obviamente ambos aceitem a gente tem aí é a a melhor de três quem ganhar acaba a partida e como eles falaram aqui a gente vai ter aí vai ser sempre em temporadas especiais se precisam provavelmente teremos bons bons prêmios boas recompensas e veio a melhor parte do vídeo sendo sincero com vocês Zenkai no C-Revive mano isso aqui me deixou muito feliz esse personagem é bizarro é muito bom veio lá em 2020 inclusive por um tempo acho que esse dele foi um dos vídeos mais vistos aqui do canal então mano é um personagem muito legal é um personagem chato muito chato de enfrentar e até hoje provavelmente provavelmente não vai ter um vídeo dele antes do Zenkai mas cara ele é muito forte até hoje ele causa um dano muito bom eu vou tentar provar isso pra vocês trazendo ele antes do Zenkai mas mano é bizarro é bizarro ele é poderoso e eles até comentaram aqui né ele vai bufar a tag vermelha ou melhor a tag android da cor vermelha então mano o Cell segunda forma os androids o próprio super 17 enfim comentaram um pouco das habilidades que inclusive eu não li ainda anko dele tá em stand by seu inimigo ativa ultimate awakening ou rising rush ele vai tirar 30% aí do poder das cartas aí de awakening e ultimate e diminuir o tempo de substância em 4 isso é muito bom e ele olha só ele vai diminuir o tempo de a velocidade de puxar a carta do inimigo em 1 ainda e cara torno a dizer o sotaque dessa mini é muito fofinho e bom não foi exatamente o que a gente esperava em termos de personagens em si sim o android 16 foi confirmado não exatamente o 16 que a gente esperava mas ele foi confirmado eu quero parar na arte dele me ajuda aí jogo ô jogo jogo tá não vou conseguir lá na frente a gente para mas a gente teve o android 16 dessa vez é uma forma diferente do android 16 justamente a forma que tem o adesivo da Capture Corp então vai ser justamente depois que a Buma deu uma restaurada nele e infelizmente ou felizmente não sei tirou o chip de autodestruição dele provavelmente o céu não ia morrer então foi até bom porque o Gohan pulverizou o céu sozinho para levar e cara sendo sincero com vocês é a forma mais imponente eu diria do android 16 ficou muito legal ficou muito imponente eu particularmente gostei muito dessa forma do 16 e muito provavelmente não vai dar nem visualização nem vão gastar muito nele mas mano ele ficou muito bem feito muito bem feito mesmo e finalmente temos um Super Vegeta LF isso daqui mano veio no coração porque para quem não sabe o meu personagem favorito do anime é o Super Vegeta a melhor transformação do Vegeta para mim é o Super Vegeta ele deveria ter o Super Vegeta mais vezes aí nos arcos atuais mano para mim a transformação mais foda que tem e mano infelizmente a arte dele ou melhor o moveset dele não ficou aquelas coisas né vamos levar em consideração também que o Final Flash dele não levou o céu né então tem esse pequeno probleminha aí mas deixa eu tirar thumbnail inclusive rapaziada já para não perder tempo né vamos ser rápido e mano print tirado mano ficou legal ficou interessante mas como eu falei não foi exatamente o que a gente esperava né teve gente que teorizou o Super Vegeta e 16 se eu não me engano o King teorizou isso então não acertei mas está excelente veio o Super Vegeta eu prefiro o Super Vegeta vamos dar uma passadinha para as habilidades deles tá rapaziada bem rápido mesmo para não tentar me exceder tanto aqui nesse vídeo Android 16 30% de Strike Attack Defense para Tag Android e para Cell Saga e 15% extra de Blush Defense para Tag Androids as única habilidades os seguintes efeitos ocorrem quando a batalha começa 90% de dano infligido aumenta a velocidade de puxar carta em um level menos 5% no custo das cartas padrãozinho também de vários personagens aí e os seguintes efeitos ocorrem quando a batalha começa ele ganha mais 90% de dano infligido ativado uma vez só e não pode ser cancelável ou seja, ele tem 180% de dano infligido fixo e ainda tem mais 20% de dano de Strike infligido por 20 counts meu Deus demora as especiais especial skill aplica os seguintes efeitos para ele quando você ativa ganha 20% de dano infligido por 10 counts nulifica cobre especial por 10 counts nulifica efeitos de destruição de carta por 10 counts e aumenta as Dragon Balls em um ativado por duas vezes aplica os seguintes efeitos para ele quando ele acerta a especial skill então só de você usar você já ganha todos esses efeitos e se você acertar você puxa uma carta de Strike e restaura o seu Ki em 50 você pode combar com Strike Blast especial skill especial move e ultimate item Blast Armor excelente especial move dá um dano massivo de impacto aplica os seguintes efeitos quando você ativa destrói aleatoriamente duas cartas e puxa duas novas caso você tenha três ou menos restaura o Ki em 20 ganha 30% de dano de especial move infligido por três scouts e restaura a esquiva em 70% também tem Blast Armor vamos pro quarto ultimate você dá um dano massivo de impacto também e aplica os seguintes efeitos quando ativa restaura a esquiva em 70% também 30% de dano infligido por três scouts nulifica a endurance por mano por 50 counts meu amigo ele mano ele cancela a endurance por 50 counts meu Deus aplica os seguintes efeitos quando você acerta aumenta a velocidade de puxar carta em um level por 50 counts também meu amigo mano duas velocidades de puxar carta e 50 counts ou melhor duas velocidades de puxar carta e nulificação de endurance por 50 counts após a ult destrói aí todas as cartas do inimigo e aumenta o tempo de troca dos inimigos pra 5 counts muito roubado vamos logo irmão aí as unic habilidades aplica os seguintes efeitos pra ele toda vez que você acerta o inimigo com a carta de strike esse personagem tá na batalha restaura a vida em 5% por duas vezes ativação é resetada quando ele é trocado 50% de dano infligido por 10 counts e os seguintes efeitos ocorrem quando ele entra em cover reduz o ki do inimigo em 30 selam a carta do inimigo por 10 counts e os seguintes efeitos ocorrem quando esse personagem entra na batalha ele diminui o poder das cartas de strike e blush por 10 counts do inimigo e também mano ele tira 30% do poder do especial move da ultimate e das especial skills por 10 counts e nossa selo o rising rush por 5 counts excelente excepcional absurdo muito bom sei lá o rr é uma das mecânicas mais roubadas que a gente tem atualmente e bom o vedita tem 6 é mano véi 6 bagulho de habilidade é incrível enfim é 30% de strike attack e defense pra tag saiyajin cel saga e vedita clan e um plus aí de 15% de blush defense pra tag vedita clan legend zability aumenta os status os seguintes status dos aliados quando ele for um membro de batalha 7% de strike attack e defense 7% de blush attack e defense segundo segunda divisão aqui divisão não me lembro a palavra disso aqui enfim as unique abilities ele carrega a unique gauge dele quando esse personagem tá na batalha o personagem tá na batalha já vai estar enchendo a unique gauge os seguintes efeitos ocorrem quando você enche a unique gauge restaura a special skill restaura a sua barra de esquiva em 100% ativada por 3 vezes nulifica desvantagem de cor por 15 counts incancelável palhaçada aplica seguintes efeitos nulifica cover especial por 10 counts cancela os atributos de downgrade abnormal conditions e nulifica atributos de downgrade abnormal conditions por 10 counts então ele vai tirar os que já tem e se eu tentar infligir alguma coisa ele também vai ser cara simplesmente inatingível por 10 counts então também é muito bom e ele também aplica os seguintes efeitos quando a unique gauge estiver cheia mais coisa cara 30% de dano infligido incanceláveis fixos e provavelmente acumula e aumenta a velocidade de puxar a carta em um level também não pode ser cancelado mano que absurdo tá 12 velocidades de puxar a carta ele tem no mínimo aplica os seguintes efeitos pra ele quando a batalha começa 100% de dano infligido por mano é incancelável mas 100% reduz o dano recebido em 70% também é incancelável e como eu falei uma velocidade de puxar a carta é incancelável 12 ele consegue pegar de olho fechado outras unique abilities os seguintes efeitos ocorrem todos os 3 scouts a cada 3 scouts quando esse personagem estiver na batalha restaura a vida em 3% e o ki em 20% aparentemente não tem limite a cada 3 scouts ele vai restaurar a vida e ki ele ganha 20% de dano infligido que vai até 60% o efeito é resetado quando o personagem troca então você vai estar com esses menos 60% e conforme for passando você continua ganhando esses 60% de dano ele vai de 0 a 100% 10 segundos inflige os inimigos com atributos de downgrade mais 10% de dano recebido por 10 scouts e também aumenta o custo das cartas em 3 por 10 scouts aplica os seguintes efeitos para ele quando a batalha começa carrega a unique gauge dele em 30% já não basta se encher rápido os seguintes efeitos ocorrem quando o inimigo ativa um cover change na frente dele você ganha 15% de dano infligido por 10 scouts diminui o tempo de substituição dos aliados em 2 scouts e ativado por 5 vezes reduz o kit de inimigo em 20 infringe os inimigos com atributos de downgrade mais 10% menos 10% no poder das cartas de strike e blast e ainda também tira 30% do poder das cartas de special move ultimate awakening por 10 scouts também vamos para o próximo a mina ficou 10 minutos falando outras unique abilities os seguintes efeitos ocorrem quando a unique gauge estiver cheia mais coisa da unique gauge ele sela special move awakening e ultimate dos inimigos por 5 scouts sela rising rush por 5 scouts e sela main ability por 5 scouts você não pode fazer mais nada é isso você não pode fazer nada meu deus quando você reseta a unique gauge para 0 os seguintes efeitos ocorrem quando esse personagem é trocado para stand by quando você troca ele restaura a vida em 10% restaura o ki dos aliados em 20 e ganha 20% de dano infligido pelos aliados por 15 scouts uma boa habilidade de suporte levando em consideração que é só um plus de tudo que a unique gauge dele já faz e aplica os seguintes efeitos para ele quando a unique gauge estiver cheia meu deus mais coisa restaura a vida em 10% e diminui em 4 o subcout dos aliados resumindo dá para você deixar o subcout com ban as habilidades certas em 1 caut apenas coisa boba tá mais unique habilidades os seguintes efeitos ocorrem quando esse personagem entra na batalha você puxa uma carta de strike restaura o ki em 20 ganha 60% de dano infligido incancelável e ativado uma vez só e ganha 50% de dano na próxima carta de strike também não pode ser acumulado e você aumenta em 2 o subcout dos inimigos com ban com 16 isso aqui vai ficar chato e essa habilidade inclusive de 50% de dano no próximo golpe de strike é muito bom eu até comentei com vocês no vídeo do Trunks do Zenkai do Trunks que a gente tem essa habilidade basicamente no Trunks em vez de ser 50% é 100% e ele causa muito dano no primeiro strike porém ele é um personagem mais antigo com muito menos dano infligido então muito provavelmente os 50% de dano na próxima carta de strike desse Vegeta serão muito melhores que os 100% do Trunks ele vai causar muito mais dano e por último especial skill e a main ability e as habilidades não estão completas obviamente como está escrito ali embaixo for abilities not show é especial skill randomicamente puxa uma carta nova pode ser um ult especial move pode ser um especial move especial skill enfim restaura o Ki em 50 carrega a unique gauge em 20% ganha 15% de dano infligido por 15 cauts 15% de restauração divido por 15 cauts e olha só também tira 15 no próximo dano no próximo custo de especial move não pode ser acumulado mas o especial move vai passar a custar algo em torno de 30 com os boost panel pados acho que 34 talvez não tenho certeza mas enfim barato levando em consideração que ele ganha aqui a todo momento vai ficar de graça e restaura ou melhor destrói duas cartas do inimigo main ability você puxa a carta de ultimate final destruction restaura a vida em 25% e o Ki em 50 mano ele tem vida infinita carrega a unique gauge em 50% restaura 100% da esquiva isso aqui é muito roubado esse tipo de habilidade é excepcional e aplica o buff efeito você nullifica cover especial por 10 cauts e reduz as dragon balls do inimigo em 1 cauts precisa de 25 cauts para ser utilizada mano é forte é forte não é inclusive teve uma rede de edição aqui ela falou que a gente teria tal coisa e não mostraram nada mas enfim vai que tem uma coisa nova a gente não sabe mas é isso rapaziada o resumo do reviews and stuff que ficou de novo maior que reviews and stuff é cara sinceramente esse Vegeta tá bem forte não é do nível do 17 não tem como acredito eu eu nem vi a cor dele inclusive vamos ver vermelho vermelho também então não vai entrar em conflito com o 17 tá safe deixa eu ver a cor do 16 vai voltar pro começo verde mais um 16 verde Bandai chega de 16 verde enfim não tem nenhum roxo que vá acabar com tudo no meta atualmente não tanto quanto vermelhos e amarelos mas enfim principalmente vermelhos e eu não sei o que a Bandai tem na cabeça não sendo sincero com vocês já basta de 17 já basta de de Gohan Beast já basta de Pan destaca outro personagem vermelho extremamente forte nesse caso aqui pra Vegeta Clan é isso rapaziada como eu falei eu não ia me estender tanto eu acabei me estendendo do mesmo jeito ficou bem legal Vegeta ficou bem interessante não ficou com a animação dos deuses mas eu até que gostei da animação dele muito provavelmente mais pelo saudosismo ao personagem do que pela animação em si mas a questão é ele tá bem forte e não sei se vale muito a pena gastar muito provavelmente teremos um Gohan Ultra no final do mês então pesa bota na balança eu tenho certeza que não vou pegar o Ultra então muito provavelmente vou gastar nesse Vegeta é isso eu vou ficando por aqui e até a próxima oi 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 o